Venha morar no melhor bairro planejado de Caçapava, ao lado do centro da cidade. Residencial Parque do Museu. Obras concluídas. Financiamento em até 12 anos. Totalmente aprovado para construir. Invista no seu futuro. Residencial Parque do Museu. Visite nosso plantão de vendas no local. Avenida Marechal Castelo Branco, 900, no centro de Caçapava. Fone 12-3653-1899.